Vocês estão preparados para esse texto? Comparem com todas as Bíblias e veja como a tua Bíblia manipulou a tradução para endossar, consubstanciar o machismo. Jesus veio também acabar com o machismo. Quem lembra do original sobre Marta? Pior do que um homem machista é uma mulher machista por causa da Bíblia, por causa do judaísmo, por causa do sistema. Todos devem se colocar abaixo uns dos outros. Você pode escrever isso? As mulheres devem ceder por amor. Olha o original, que lindo. Assim como fazem com o Senhor, devem se colocar abaixo dos homens por amor. Em metáfora, o homem é o responsável da família. Assim como Cristo é o nosso responsável, pois somos seu corpo e ele é o nosso salvador. Assim como Cristo é o responsável da igreja, a mulher espiritual, também os homens devem ser responsáveis pelo bem-estar de suas mulheres. Olha a diferença. Ser responsável por suas mulheres é amá-las assim como Cristo amou a sua esposa espiritual, ao ponto de dar sua vida para que ela permaneça viva. Amem suas esposas como Cristo, que cuidou tão bem da sua esposa, tão bem da sua esposa espiritual, ao ponto de torná-la perfeita mediante a verdade. Tornem suas esposas perfeitas através da verdade. Sejam verdadeiros com elas e assim vocês as santificarão. O que é santificar? É aperfeiçoar. A esposa espiritual de Cristo terá de se apresentar sem nenhum defeito. Terá de estar absolutamente perfeita. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como se fossem extensão dos seus próprios corpos. O homem que não amar sua mulher da mesma forma que se ama por causa do ego, não é responsável dela. Na verdade, é o contrário. O homem que ceder e se colocar abaixo da sua mulher, dando sua vida por ela, este verdadeiramente ama a si mesmo. Quem ama a si mesmo e não ama a seu cônjuge, na verdade está mentindo para si mesmo e não se ama.